Olá, tudo bem com você? No capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios aprendemos que muitas vezes o líder precisa agir com firmeza a fim de conter males maiores. No verso 3 vemos que embora o cristão seja deste mundo, ele não age segundo os ditames e costumes mundanos. O cristão deve sempre ter os pés na terra e os olhos no céu. Nos versos 4 e 5 vemos que as armas do cristão não são físicas mas vêm de Deus e são poderosas para destruir enganos, orgulho, mentira, armas espirituais para um combate espiritual. Devemos manter nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso permitirá que tenhamos pensamentos puros e subjuguemos o pecado em sua raiz, a mente. Pensamentos soltos são um perigo. Pensamos a Deus que ele vigie nossa mente, nossa imaginação, nossas memórias, nossas motivações. Verso 8, Deus concede autoridade a alguns para que possam edificar e fazer bem a seus liderados, não para oprimi-los e destruí-los. Verso 11, o cristão deve ser o mesmo sempre, quer esteja escrevendo ou pregando, ausente ou presente. Isso é integridade e honestidade. Verso 12, a vanglória, a autoexaltação e a altivez são pura insensatez e convidam a ruína. Quem é o ser humano para se sentir autossuficiente, altivo, orgulhoso? Nós somos podes da Bíblia, precisamos de Deus, nada podemos sem Jesus. E devemos sempre lembrar disso ao tratarmos com o nosso semelhante. Mesmo os líderes, como Paulo mostra nesse capítulo, eles são como quaisquer outras pessoas, estão colocados apenas numa posição, exercem uma função para ajudar e colaborar para o bem de todos, não para se sentirem orgulhosos ou maiores do que qualquer outra pessoa. Verso 13, façamos o máximo na esfera de ação em que Deus nos permite atuar. Talvez somente nós possamos fazer algo ali nessa esfera de ação. Então essa é a nossa responsabilidade. E finalmente nos versos 17 e 18, deixe que Deus louve seus feitos assim como você, assim você será honrado. A autoexaltação e a vaidade destroem relacionamentos e destroem a vida de quem as abriga. Mais um capítulo pequeno aqui, escrito por Paulo, mas que traz lições importantes para serem aplicadas com a ajuda de Deus em nossa vida diária. Que Deus o ajude a ser humilde, a ser um bom líder em casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja e que ele lhe dê capacidade para, ainda que tenha uma função importante como a de liderança, ser humilde e ser servidor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.